Bom, e quem também evitou a demissão nesse final de semana foi o técnico Jair Ventura. É, o clima no Santos anda pesado, só que ontem o time fez as pazes com a torcida em uma goleada que foi comandada por um atacante de 17 anos. Rodrigo deu um show na Vila Belmiro, marcando três gols em menos de 10 minutos. O jogador com a qualidade do Rodrigo saiu ao limite, com certeza. E eu fico feliz em poder estar trabalhando e falar que um dia trabalhei com um jogador tão diferente como a mulher, já que a gente sabe que ele vai chegar muito longe na sua carreira. Renato também colaborou com a goleada Santista. O Vitória tentou uma reação com o Neilton. Em um rápido contra-ataque, Gabigol marcou o quinto do Santos. Apesar do desgaste de sua equipe, Ramon marcou um golaço, o segundo do Vitória. 5 a 2 para o Santos. O time paulista saiu da zona do rebaixamento e agora está em 15º lugar. A sequência de maus resultados vinha provocando a evitação dos torcedores. No final de semana, um protesto acabou em confronto com a polícia militar. Todos nós somos cobrados, mas em nenhum momento eu senti a diretoria abandonando a comissão técnica e os jogadores. Eles se mostraram preocupados com a situação, como nós, mas não nos abandonaram. Então, vamos lá.